Assim que o dia amanheceu lá No mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Amar é um deserto e seus temores É quase uma dor Amar é um deserto e seus temores 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 Vida que vai na cela dessas dores Amar é um deserto e seus temores Quase uma dor Só sei viver Se for por você Se for por você